Olá, generais do Estado-Maior de nossas Forças Armadas. Os senhores estão bem? Estão bem alimentados? A família está bem? Está tudo funcionando perfeitamente? Ok, porque enquanto isso, de acordo com a sua vontade, com a vontade do Estado-Maior, das nossas Forças Armadas, a situação do país continua piorando. Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, por mais de 10 anos nós, produtores rurais, confiamos na decisão de vossas excelências, que julgou inconstitucional a cobrança do Fundo Rural e perdurou por parte de todos os tribunais desse país. Portanto, não somos caloteiros. Não pagamos porque os senhores nos disseram que era inconstitucional. Agora vem essa eventual cobrança, essa eventual mudança de que a cobrança do Fundo Rural é constitucional. Isso será o protagonismo da falência de todo o setor produtivo desse país. Nós produzimos, trabalhamos e ajudamos esse país a manter de pé. Portanto, os senhores não acreditem naqueles que têm o poder institucional de desvirtuar e defender apenas grandes grupos econômicos, grandes grupos que fazem um cartel, um monopólio, de sonegação e de crimes e etc. Esses não podem ser representados por uma medida provisória e por um refis que os beneficie, e ao mesmo tempo penaliza e leva o setor produtivo do campo à falência. Acreditem em nós, produtores rurais. Essa dívida não existe. A própria resolução do Senado Federal levou essa consideração e julgou assim. Então, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, aos senhores entregamos os nossos destinos e a nossa situação. Não podemos falir. E os senhores, ao julgarem constitucional, certamente serão os protagonistas da falência do setor produtivo. vos pedimos de todo o coração, julguem com a consciência, julguem com se fazer justiça e preservem o produtor rural brasileiro e deixem-nos trabalhar. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado, meu amigo. Hélio. Que desastre. Aí, Hélio. Estou levando bastante tempo para plantar, cuidar e vender barato, estou aí no minuto. Passou. Vamos nem ver. O foguete é fácil. O foguete é fácil. O foguete é fácil. Para o mal triunfar, basta que os bons nada façam. O foguete é fácil. Tchau.